Vamos lá, firma o ogul, vamos lá, Tato você tá ao vivo Vai lá, agora tenta frear, deixa aí Levanta, levanta, brasileiro Oi? Vamos lá Vou tirar aqui um pouco a pista de skin, estamos em uma propaganda O Togo tá lá descansando Tem pra descer ali, eu vou descer junto com ele Acompanhando Acompanhando Vai indo, vai indo, meu irmão Vai indo que você tá mandando pra caralho Porra, tá ficando muito louco, esse irmão É isso Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Pelo menos aqui adormece a bunda Pelo menos aqui adormece a bunda É isso aí, manda um abraço, manda um abraço Um abraço aí pra Uesca, Moscou, Turim Turim, daqui a pouquinho, uns pulão, hein Vai ter que comprar uma bunda nova depois Valeu É isso aí, galera Também tô aqui acompanhando O Gão mandando muito Vou acompanhar mais o último, então Vamos lá Acabar, encerrar no precipício ali Pra não voltar nunca mais Mandando muito Aê, agora foi Agora mandou Valeu Antes de cair aí, para aí, pelo amor de Deus